E essa aqui foi o grande sucesso da Sandra de Sá, a música que eu fiz com Carlos Kola. E a música se chama Bye Bye Tristeza. Que é até bom nesse momento que tem tanta coisa ruim acontecendo, a gente afastar um pouco as coisas ruins pra ele, né? 3, 4... 3, 4... 3, 5... 3, 5... 3, 5... 4, 5... 4, 5... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 6... 6... 6... 5, 6... 6... 6... 5, 6... 6... 6... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 7... 7... 8... 8... 8... 8... 8... 8... 8... 8... 8... 9... 9... 9... 9... 9... 9... 10... 9... 9... 10... 10... 11... 10... 11...